Que é o vinte menor de L, chefe do Mastercard, breve a nova pra quem tá esperando, e breve nas pistas, tipo Colombo Mais ou menos assim Na vida que eu vivo, debochando da cara dos pico Cada fofa que é mais esportivo, que renova a garagem, sacanagem Espanjando o sorriso, e joia só de ouro maciço Os bobos preferem ser suíço, só cidade anual Só bagunça, mas grande loucura, então chama mais puta pra gostar E tu deslumbra se tu tiver no ar, mas tá do carro de chocolate E na rua se tromba na curva, deixa no sigilo, não explana Vai na puta, tu ama uma cor, claro, não dispensa o matraz Tu viaja, joga os cara, é raro, pra longe E não vou os caras do mimar, ou se joga em alto mar É só peixe pro ar, feras não vai, bandida vai exclinar pro ponte Sou louco, está profino, não é chefe do Mastercard Mente elevada, perfil baixo, só de nave socada Cautela, fiz a boa, sem dar pala Numa ação de minutos, absurdo Coração, faixa de gás, mundo câncer, os cadelos vão a casa Num extremo combate com as danara, mansão e acapulco Jogo placo durante cenário, o diesel no piso, pai fica boneco Dou auxílio, os bico não ofensivo, pra nunca chegar no endereço correto Mas na fuga de R6, na curva, que o combo de Black sende a chama Kama Sutra mais puta da turma, é aquela que o pai jura que é santo Tu viaja, joga os cara, é raro, pra longe E não vou os caras do mimar, ou se joga em alto mar É só peixe pro ar, feras não vai, bandida vai exclinar pro ponte Sou louco, está profino, não é chefe do Mastercard Avisar lá quem tá